O presidente Lula acionou seu fiel escudeiro, o senador Jax Wagner, para se aproximar de nomes relevantes do PSDB, como, por exemplo, o ex-governador e pré-candidato ao governo goiano, Marconi Perio. Nos bastidores, o que se fala é que o objetivo dos petistas é minar a candidatura de Simone Tebet e garantir apoio do PSDB a Lula, já no primeiro turno, e, de quebra, montar um palanque forte em Goiás. Para convencer Perilo e outros membros do Tucanato, o PT estaria falando de um acordo de pacificação nacional para tirar Jair Bolsonaro da presidência da República. Além de Perilo, a campanha de Lula conversa com o ex-senador pelo Amazonas, Arthur Vigírio Neto, e também com o ex-governador de Alagoas, Teotônio Vilela Filho. Nesta quarta-feira tem mais. O ex-presidente se reúne com o senador Tasso Gereissat, um dos caciques do PSDB, e apontado como vice na chapa de Simone Tebet. A informação é de que ele vai abortar essa missão e abandonar o MDB. Com Lula, Gereissat deve debater as eleições presidenciais, enquanto o ex-presidente vai tentar convencê-lo a abandonar de vez Tebet. Sem a MDBista no caminho, Lula espera crescer três pontos nas pesquisas e, nas contas do PT, seria o suficiente para vencer Bolsonaro no primeiro turno, nas eleições de outubro. Enquanto os tucanos de Brasília definem em que lado do palanque vão estar, Marconi Perillo segue com uma candidatura ao governo de Goiás indefinida pela polarização nacional. A questão agora é saber se Perillo se alia ao PT para enfrentar Ronaldo Caiado ou parte para uma candidatura ao Legislativo, onde portua muito bem nas pesquisas. Um abraço! Gereissat deve ser mais importante!